E o Marcos Felipe também foi vaiado hoje, né? Ainda durante o jogo foi muito vaiado. Não falhou só hoje, né? Ele já teve algumas falhas recentes. Pela torcida do Bahia. Vamos falar também sobre a vitória do Internacional, porque o Vinícius Rodrigues, a Ana Thaís Matos e o Grafite acompanharam a vitória do Colorado lá no Beira-Rio sobre o Criciúma pelo placar de 2x0. Chega mais, Vini! Olá, amigos do Troca! Você ligado no Sport TV! Transmitimos no Premiere um grande jogo de futebol internacional e Criciúma no estádio Beira-Rio. Aliás, dois times que vinham em ascensão. Internacional, 12 jogos sem derrota no campeonato. Criciúma vinha de 3 jogos sem derrota, mas deu o Colorado 2x0. Estive nessa com meus parceiros, Ana Thaís Matos, Grafite. A gente vai trazer aí os momentos desse jogo. Apesar do 2x0, foi o Inter mais inspirado do campeonato, mas é o suficiente para a 13ª partida sem derrota. Ana, mais uma vez, boa noite. É isso, Vini. Boa noite para você. Grafa o pessoal do Troca de Passes. O Internacional, do Roger Machado, optou pela manutenção do time que jogou contra o Flamengo na penúltima rodada. E foi assim que encarou o Criciúma, bem montado pelo Claudio Tencate, mas que, com um gol de falta no primeiro tempo do Alan Patrick, um gol do Wesley na segunda etapa, saiu mais uma vez vitorioso jogando no Beira-Rio. Eu quero destacar, Vini, amigos, que o Inter fez um jogo de dois tempos bem distintos. Mesmo com um jogador a mais no segundo tempo, foi um time bastante conservador. O Roger não fez aquelas mudanças que poderiam fazer o time ficar mais agressivo. Ele apostou muito na posse de bola, no controle de jogo, mesmo porque, depois da expulsão do Viseu, que aconteceu no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Claudio Tencate também não recuou o time inteiro. Ele apostou num time marcando muito bem e deixou só um atacante isolado. E o Inter conseguiu controlar o jogo, não teve grandes finalizações no segundo tempo, mas foi um time competente, né, Grafa, para fazer valer o fator casa e emendar essa sequência de 13 jogos sem derrota. É isso aí, verdade, Aninha. Boa noite, Ana, Vini, amigos do Troca. Realmente, o Internacional teve uma atuação protocolar, né? Acho que jogou para vencer, né? Independente de ter uma grande performance ou não, o Ana trouxe bem, o Roger não quis colocar uma equipe mais para frente. Ficou jogando com dois zagueiros, com dois volantes, mesmo só tendo um atacante do Criciúma ali na sobra. Mas a característica do Roger, ele sempre se caracterizou por essa característica de jogo, de ter um time compacto. Esse time também poderia ter sido mais ofensivo, poderia ter jogado mais, criado mais situações de gol. Aí o golaço do Alan Patrick, no primeiro tempo, numa cobrança de falta perfeita. Fazia um ano já que o Internacional não marcava gol de falta. O último, inclusive, tinha sido do Alan Patrick contra o River. Mas o crescimento do Internacional no segundo turno é muito louvável, né? O Roger conseguiu encaixar bem o sistema de jogo, jogadores, recuperou jogadores importantes. Aí o lance da expulsão do Viseu, né? Um lance imprudente, né, Ana? Sim, o PC, nosso analista de arbitragem, concordou com a expulsão. Ele falou da questão da agressividade no lance, não a intenção, né? Ele acabou sendo uma jogada bem violenta. Poderia causar uma lesão no Roger, o que não aconteceu, né? Porque ele sofre aquela chute na cara, levanta como se nada tivesse acontecido e segue normalmente, né, Vini? É isso. E aí a gente viu na segunda etapa o Internacional bastante conservador, não teve grande volume de finalizações. Mas eu quero destacar o lado individual, principalmente do Wesley. O Wesley teve uma jogada no segundo tempo, antes do gol, que poderia ter terminado, né, no gol. A gente vê aí agora com o passe do Alan Patrick. E depois a jogada em cima do Marcelo Hermes, na reta final do segundo tempo, em que ele termina com esse golaço, né? Ele tira dois marcadores para dançar, aproveita muito da parte física, que faz dele, eu acho, o grande diferencial desse time do Internacional, para sacramentar mais uma vitória aí do Roger Machado e deixar o time lá perto do G4. É isso. E agora o Inter entra no G4 de forma provisória, até porque o Flamengo joga amanhã, os colorados vão dar uma secadinha aí no rubro negro. E eu vou levantar a enquete para vocês, amigos do Troca, você na audiência do Sport TV, perguntei na transmissão para a Ana e para o Grafa qual dos dois gols foi o mais bonito. E eu repasso a pergunta para vocês. Foi o gol de falta do Alan Patrick ou foi o gol do Wesley rabiscando e batendo na gaveta? Bom programa, amigos. Valeu! Valeu, Vini. Eu, como um grande batedor de falta, eu gosto muito do gol. Um dia a gente podia levantar e ir embora, né? Um dia. E tu pediu demais, Vini. É isso. Essa era boa. Bate bem na bola, bate bem na bola. Na Globo São Paulo tem lá no gol no Pacaibu meu de falta, vamos pedir. Um. Tem um. Mas é porque os outros não foram gravados, não tive sorte de ter câmera lá gravando, entendeu? Eu acho que o que falta é sorte mesmo. É sorte. Mas dois lindos gols e... Mais bonito ainda para o torcedor do Inter é o momento do time, né? Que cresce muito na reta final. Não dá tempo de título, mas abre uma perspectiva interessante para 2025 especialmente. Já havia uma expectativa para 2024. Ela demorou a se confirmar com bom futebol. Um futebol condizente com o investimento que o Inter fez, né? Com as contratações do Inter ao longo da temporada. E agora sim, né? Tudo mais dentro do esperado. Eu escolhi o gol do Wesley. É, não, é um belo escolher. É um golaço. É, eu também. Foi um golaço de falta, foi bonito também. O destro mais para a direita do Alan Patrick, né? Mas esse aí, esse livro ele leva um pouco de sorte, né? A bola bate ali e volta, mas mesmo assim, né? Atropela no físico, depois outro come. E essa batida tirando de direita ali também não é convencional, né? Mas outra coisa, um mérito do Internacional, a aposta no Wesley, né? Porque quando o Inter contrata o Wesley, todo mundo torceu o nariz, né? Porque no Palmeiras ele teve alguns lampejos e tal, mas a torcida do Palmeiras pegava muito no pé do Wesley. O Palmeiras consegue uma venda para o Cruzeiro, no Cruzeiro o Wesley não consegue jogar. Vai mal. Aí o Inter vai, pega o Wesley e ele faz um ano absurdo. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Um dos melhores jogadores do campeonato, né? E executou funções diferentes ao longo do campeonato. Sim, sim. A gente só tem que lembrar também sobre a questão do ano do Inter, né? A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tempo fora de casa, tempo sem beira-rio. Isso obviamente afetou bastante, mas termina muito bem o ano, independente da posição, se vai conseguir essa vaga direta, aparentemente sim. E como você falou, o 2025 promete, porque além do time que já está sendo formado, que está já vindo jogando junto, é aquilo, pensar bem ali a pré-temporada, o que dá para melhorar, né? Tratações pontuais ali para melhorar o elenco. Enfim, a expectativa é que melhore, né? Jogue melhor ainda. Deixa eu ir para o intervalo, né? Porque daqui a pouco vamos falar sobre Bruno Henrique. Assim, há tão tempo atrás, especialmente no futebol brasileiro, a gente olhava, e os primeiros casos eles apontavam para a vulnerabilidade de camadas um pouco mais inferiores. de campeonatos, onde os jogadores têm uma remuneração menor, onde em tese, além da visibilidade menor das competições, em tese, eles estavam mais vulneráveis à tentação desse tipo de questão, e não estou dizendo o que aconteceu, no caso do Bruno Henrique, estou debatendo conceitualmente, e agora a gente já tinha chegado à elite com casos de jogadores na Europa, e agora na elite do futebol brasileiro, do México. Isso me dá a impressão, me reforça uma sensação de que o futebol como um todo falhou na relação com a entrada das casas de apostas como o grande dinheiro novo que entrou na indústria do futebol. Porque, gente, é óbvio que um jogador deveria, ou deve ou deveria saber, que ele não pode manipular um evento do jogo, seja ele um cartão, seja uma falta, seja o que for, deveria. Porém, os estímulos e as mensagens que são passadas ao jogador ao longo de todo o processo dele da vivência do futebol, são muito conflitantes com isso, porque ele joga com uma casa de apostas na camisa, ele joga com as placas de publicidade com duas, três casas de apostas, ele... Enquanto o jogo dele é transmitido, todas as propagandas dizem que a experiência do futebol só é completa se você apostar. Então, isso vai naturalizando a presença da aposta no dia a dia do jogador.